Música Louva a Deus pela vida do nosso irmão pastor Raimundo Silva, que Deus abençoa Nossa irmã missionária Raivânia, que nos acompanha nesta manhã, que Deus abençoa Todo o corpo de obreiro desse ministério, que Deus possa vir abençoando a vida de cada um dos irmãos Amém irmãos? Amém irmãos, eu gostaria de deixar um versículo para vossas meditações, se encontra baseado No livro do profeta Abacuque, aleluia, no seu capítulo de número 1, aleluia, 3, aleluias Ou melhor, capítulo de número 1, versículo de número 1, aleluia Que diz assim a palavra do Senhor O órgulo que viu o profeta Abacuque Ante quando Senhor, clamarei eu e tu não me escuta Ou gritarei a ti violência e não salvará Glória a Deus Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra Palavra esta, bastante conhecida A qual os irmãos conhecem de cor e salteado A Bíblia vai nos falar a respeito de um homem Cujo nome se chamava Abacuque Abacuque era o contemporâneo do profeta Jeremias Quem era Jeremias? Era filho de Euquias Euquias era um sacerdote da terra de Anatote A Bíblia vai nos dizer, irmãos Que naquela época, aleluia, o povo estava passando Pela decadência, aleluia, espiritual muito difícil O povo naquela época estava passando pelo momento muito difícil Aleluia, que o coração, aleluia, daquele povo Estava cada vez mais se distanciando do Senhor Aleluia, o pecado estava tomando conta daquela nação O pecado estava, aleluia, se alastrando do meio daquela nação E levando aquela nação a se corromper Aleluia, contra o Senhor Foi quando, aleluia, o profeta Abacuque Ele começa, aleluia, a clamar ao Senhor Dizendo, Senhor, antequando Eu clamareis a Ti, Senhor Eu clamareis a Tu e Tu não me respondeis, Senhor Aleluia Aqui, Abacuque, ele começa agora a questionar a Deus Aleluia, porquê, pregador? Porque ele viu as pessoas Aleluia, sofrendo Aleluia, ele via as pessoas Aleluia, passando por aquele momento difícil Ele clamava ao Senhor Mas parecia que o Senhor não estava ouvindo a sua oração Eu disse que apenas, aleluia, parecia Aleluia, quantas e quantas pessoas Que entrou aqui nesta manhã Deste mesmo estado Tem clamado ao Senhor Tem suplicado ao Senhor Aleluia, tem buscado ao Senhor Mas parece que a sua oração Aleluia, não está passando do teto Parece que existe uma barreira de metal Impedindo a sua bênção de chegar Impedindo a sua vitória de chegar Abacuque estava desta maneira Aleluia, parecia que nada Aleluia, iria acontecer Parecia que o Senhor não estava ouvindo a sua oração Mas apenas parecia Aleluia, a vitória estava chegando Abacuque estava chegando Porquê, irmão? Porque primeiramente O Senhor, ele complica as coisas Complica Mas depois ele diz complica E explica o porquê que ele complicou Ei, deixa eu te dizer Aqui nesta manhã Não importa Há quanto tempo que você está clamando Não importa Há quanto tempo Aleluia Que você está suplicando Porquê? O Senhor Ele trabalha para aqueles que nele confiam O Senhor Ele trabalha para aquele que nele espera Então nesta manhã Se você tem Aleluia Clamado ao Senhor Continua clamando Se você tem suplicado ao Senhor Continua suplicando Porque a vitória vai chegar A vitória vai chegar Eu estou sentindo a presença Abacuque, ele clamava Ele suplicava ao Senhor Eu vou dizer o Senhor Eu não aguento mais Aleluia Mas deixa eu te dizer aqui Aleluia Não para Continua clamando Aleluia O Senhor Ele está Aleluia Contemplando Cada lágrima Que tem caído Nos teus olhos O Senhor Ele tem visto Aleluia Que você tem passado O segredo é não parar É não desistir É continuar avante É continuar marchando Sabe porquê? Aleluia O Senhor marcou Esse encontro contigo Nesta noite Para te Aleluia Para te dizer Aleluia Que o tempo de cantar O tempo de adorar Aleluia Chega na tua casa Chega no teu lar Aleluia Chega na tua vida Nesta manhã Aleluia Não para Não para Não para Aleluia O Senhor Tinha coisas grandes Para Abacuque Aleluia Ele não parou Por mais que ele Via aquele povo ali Ele continuou Clamando Ele continuou Aleluia Buscando Aleluia A presença Aleluia Então nesta manhã Não para Continua Pregador Não estou aguentando mais É muita luta É muita prova Ei Deixa eu te dizer Nesta manhã Ele está te tomando Pela mão direita Está te colocando de pé Está dizendo Não para Eu estou contigo Está no deserto Eu estou contigo Está na prova Eu estou contigo Aleluia Eu estou contigo Em todos os momentos Não para Somente aqueles Que não vai parar Glorifica Deus Exalta Eu se agradeço A minha rica oportunidade A minha rica oportunidade